Justin, já! Gostas do Justin Bieber? Hã? Gostas do Justin Bieber? Ah, acho isso. Canta lá uma música do Justin Bieber. Canta lá o... Oh, no, I wear the wall to solder and the barrel. Gosta, ele gosta do Justin Bieber? Gosta, né? É mesmo que gosta. Senhoras e senhores, vamos dar início à conferência de imprensa de Justin Bieber. Primeira pergunta, por favor. É, por favor. Justin, para quem é que é a máscara de gás? Oh! Para quem é que foi essa prevista, a máscara de gás? Oh, essa máscara. All right. Let's take off the máscara. All right. Excuse me, please. Ah, portanto, esta máscara foi para não ser reconhecida na rua. Além disso, durante o almoço, a máscara separa o cavalo da vaca. Desculpe, quem é que conhece Portugal? Portugal? Oh. Portugal é bué ou nem conhece? Ah, I love Porto Gale. I wanna make love with Porto Gale. Justin! Eduardo Madero, está aí? No? Desculpe, aqui. Senhor Bieber, quem conhece da música portuguesa? Digam os clichês quais que é esta da Amália, Camané ou a Popota? Popota and I, somos apenas amigas. O vídeo que andou a circular, o vídeo caseiro em que aparecemos nus num hotel da A23 é a falsa, it's completely fake. Special effects. São efeitos especiais, CGI, como fizeram no Batman e no vosso orçamento testado de 2013. Yes. Aqui, olha, desculpe, qual é o alinhamento dos concertos em Lisboa? Como, vai cantar como o macaque gosta de banana? Últimas perguntas. Só mais 20 respostas, por favor? Aqui, o que é que pensa de Macário Correia? O que pensa de Macário Correia? De Hashtare... Gosto, gosto, gosto de o ver trabalhar. Acho que a nível de ser humano é uma pessoa espetacular, faz-me lembrar o Fernando Mendes, mas um bocadinho mais magro. Desculpe, Sr. Bieber, qual é a forma correta de molhar o bacalhau? Portanto, o bacalhau com a pele para baixo, mudando a água frequentemente, bacalhau grudo 48 horas, bacalhau especial um bocadinho mais. Eu amo Porto Gale, eu quero fazer amor com Porto Gale. Esta última parte quer dizer que Portugal mete nojo e Lisboa cheira mau. Acho que há por aqui. Hoje connosco em estúdio um dos maiores treinadores portugueses. Ele é presença assídua no Anticrise. Falo, obviamente, de Jorge Jesus. Desculpe ter de fazer-lhe uma correção, mas a nível, portanto, do seu vocabulário, da maneira que você tem de meter as palavras em jogo, porque eu não sou o Jorge Jesus, não é? Isto não é assim. Não me convido. A pessoa vai dizer o Jorge Jesus. Peço imensa desculpa. Então, como é que eu o trato? Trata-me por Mr. Jorge Jesus, que em francês significa Mestre Jorge Jesus. Portanto, eu não convido uma pessoa para vir aqui, para depois estar a falá-lo e a tirá-lo e a tratá-lo-a com sete pedras ou não. Quer dizer, é preciso... Sete pedras na mão. O quê? Diz sete pedras na mão. Eu tratei-o com sete pedras na mão. Pois tratou. Sim, mas a frase correta é sete pedras na mão. Então, são precisas sete pedras na mão para atirar sete pedras ou não. Não se pode atirar três pedras na mão e depois atirar sete pedras ou não, nem que duas ou três pedras. Acho que estarámos aqui a entrar a nível da entrevista numa espécie de um desconfessar a nível social. Bom, vamos talvez avançar. O seu contrato acaba no fim desta época. Já disse que acha que se vai entender com o Luís Filipe Vieira, diretamente, sem recurso a terceiros. Nem recurso a terceiros, nem a segundos, nem a advogados, nem a empresários. Quer dizer, eu nunca precisei na minha vida, para resolver os meus próprios assuntos, de intermeldial... 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 Portanto, nunca precisei na minha vida de pessoas que negociassem as coisas por mim. Eu e o presidente do Benfica seremos pessoas que falem a mesma língua. Nós poderemos entendermos. Não precisamos de ninguém. Mas já falaram? Já há fumo branco, como se chama dizer? Isso do fumo branco, eu peço imensa desculpa. Fumo branco, petardos, esse tipo de coisas, são coisas que não competirem ao Ministro. Quero falar da segurança a nível dos estádios, terem que chamarem aqui o Ministro que está à frente dessa situação, a nível de um governo, que é o Dr. Miguel Hervas. Relvas. Dr. Miguel Relvas. Mas você, por acaso, engoliu alguma enciclopédia da La Croce, ou uma medusa ao Brasileiro... Peço desculpas, eu estava a dizer que o Ministro que tutela o desporto é o Dr. Miguel Relvas. Quer dizer, mas você não é nenhum professor catedrático, por estar aqui a saber tudo sobre gramáticas e orticoliografia... orticoliografia... Estar aqui a corrigir a nível das pessoas daquilo que elas dizem, não é? Só porque ele está à frente do desporto, o Dr. Miguel... Só porque ele está à frente do desporto não quer dizer que sejam relvas ou relevados. Os nomes não têm que ter umas coisas a ver com as outras. Porque, por exemplo, se não eu era Mr., em vez de Mr., era Padre Jorge Jesus, está a perceber? Não era Mr. Jorge Jesus. Mr., mais alguma coisa que queira dizer aos nossos telespectadores? Eu queria aproveitar de estar aqui com o Sr. Roiones, que a nível das imagens televisivas é uma das pessoas que eu considero de um galerito internacional, do melhor mesmo até que se faz lá fora. Queria dizer, aproveitar para dizer que a situação da Coreia do Norte e da proibição que eles fizerem... A Coreia do Norte, portanto, é um país a nível do Norte, do Asiático, a nível, portanto, do Oriente. Que eles impuserem aos cidadãos 18 penteados. E mais, dizerem que quem tem o cabelo comprido faz mal porque o cabelo comprido retira energia ao cérebro. Ora, isto, para mim, é das coisas mais... que eu acho mais horríveis de dizer às pessoas. Por exemplo, eu sempre usei este cabelo, isto que era criança, praticamente. E já fizermos testes ao meu consciência eficiente de inteligência e eu ser a ter um QO, que é uma coisa mesmo até a nível de um superdotado. E, portanto, agora, isto não quer dizer que eu, por exemplo, a expressar-me, eu tenho consciência disso, que eu não seja um bocado disloxico. Disloxéxico. Disloxéxico. Disléxico. Disléxico. Ou isso. Eu acho que até são as duas coisas. Isso e aquilo que eu estava a dizer. Muito obrigado, Mr. Jorge Jesus. Obrigado, Rui. Eu posso tratar por tu? Sim. Obrigado, Rui. É assim, há uma coisa que eu te queria dizer há muito tempo. Tu e o Rui Costa serem os dois melhores Ruis do mundo. Só isto. Muito obrigado. Os contribuídos passaram a ter apenas 15 dias para informar à autoridade tributária de alterações ao seu registro fiscal com uma mudança demorada. E, quem ultrapassar o prazo, arrisca-se a pagar uma multa de 375 euros. Pumba! E, se mudarmos de sexo, também é preciso informar o fisco? Quando é que é a tua operação, Manoel? Bom, este é apenas um exemplo da caça à multa, que parece estar ao rubro. É verdade. O anticrise sabe que, a partir do próximo mês, os contribuintes terão de passar a informar as finanças sempre que mudarem de penteado, de amante, de marca de iogurtes, de opinião em relação ao Jorge Jesus, ou sempre que forem à casa de banho. E, se não informarem, já sabem, multa! Pumba! Eu, por acaso, precisava de ir agora à casa de banho. Qual é que é o prazo para avisar o fisco? 15 minutos. A seguir começas a pagar multa de 50 euros por cada minuto de atraso. Vá, vai lá que nós avisámos. Já está a contar. 50 minutos. Quase nos 100 minutos. 2... 3... É coisa para 300 minutos. 4... 5... Sabia que agora tem 15 dias para avisar o fisco que mudou de morada ou arrisca-se a pagar uma multa que pode ir até 375 euros? Pois, isso de avisar o fisco, acho que é incómodo para o cidadão, mas percebo. Eu, por exemplo, agora mudei o meu número de sapatos, porque com frio, no inverno os meus pés encolhem e estou a calçar o 28. No verão é o 30, agora é o 28. Portanto, vou ter que avisar. Espero ainda ir a tempo. Não vai levar uma multa. Uma multa. Para fazer grande. Uma multa baixinha. A propósito disto dos 15 dias que tem para avisar o fisco da nova morada, vamos tentar falar aqui com... Ah, menina, por favor. Ah, não! Maia! Ah, estava a ver que não via, meu querido António Machado. Vamos só posicionar-nos aqui para a câmara. Diga, diga, meu querido. O que é que acha disto de só ter 15 dias para avisar o fisco da morada nova se não leva com 375 euros de multa? Exatamente. Olha, isso de só ter 15 dias para informar o fisco das mudanças de morada é um escândalo, meus queridos. Eu, por exemplo, tenho clientes que têm Saturno na casa 3, mas que daqui nada vão ter Saturno na casa Cláudia. O que é que eles devem fazer? Passar a vida a correr para as repartições de finanças? Não, meus queridos, tenham dó. Era só isto? Qual é o signo do meu querido António Machado? Sou caranguejo. Ai, que sorte! Os nativos de caranguejo hoje estão com muita sorte. Em particular, meu querido António Machado, que hoje vai conhecer um grande amor e fazer uma viagem espiritual à Índia. Mas não me dava muito jeito. Pode ir fazendo as malas porque são as provisões do Vítor Gaspar e dos astros e eles não mentem, meu querido António Machado. Obrigado. Nada, nada. Ah, deixa-me só tirar aqui uma coisinha. Ah, cá está, cá está. Jorge, Jesus, que me diz aos 375 euros de multa caso demore mais de 15 dias a avisar ao fisco que mudou de morada? Não é uma situação que a mim aflija-me porque estarámos, em termos de renovação a nível de como fica, estarámos a pensarmos a evoluir numa situação positiva a nível da assinatura. Portanto, não estar a, neste momento, nos meus planos mudarmos de morada, residência, tanto a nível fiscal ou financeiro. Agora, é uma coisa que me aflige-me, é se eles, por exemplo, inventarem uma lei que obriga a gente a informarmos as finanças cada vez que mudarmos a cor do cabelo. Porque eu sou uma pessoa que, a nível da coloração capilar, gosto de proporcionar a diferença. E, portanto, na semana passada, mudei a nível de 4 vezes da cor, portanto, passei do queiju para o cobra, depois estive no louro desmaiado e depois fui ao louro intenso. Agora, imagino-me, cada vez que fazermos esta diferença a nível do cor cabeludo, eu terei que informar as finanças, quer dizer, não há... que provavelmente teremos que entrarmos na lei, na legalidade, porque a lei e a justiça é cega, não é? Ou é cega ou é zerolha, como a Rita Pereira. Eu agora também não sei precisar, porque a nível jurídico ou social eu não estar também assim tão informado. Eu estava aqui a pensar nesta lei que obriga, que nos obriga a informar as finanças em caso de mudança de namorada. E pensei, ainda bem que não é na mudança de namorada, senão o José Carlos Pereira estava lixado. Porque ele... Mas é que deve ser chato para quem não passa mais de 3 dias no mesmo sítio. Tipo Paulo Portas, não é? E outros, é ver os seguintes que vêm a seguir. E que fecha com a música dos Lello Kitties. Então vou já despedir-me do público e já não nos virmos. Até amanhã. Fazemos, se calhar, fazemos os dois aquela coisa do... Aquela coisa. Ah, fazemos aqui. RESPECT! Oh, manhã...